Registre os votos. Operador Lucas Caranhato vota sim, presidente. Lucas Caranhato vota sim. Renato Oliveira. Rafael Bueno como vota? Vota sim. Rose Frigieri como vota? Elisandro Fiusa. Vota sim. É encerrado o registro dos votos. É encerrada a votação. Projeto de lei número 12. Projeto de lei número 12. Foi aprovado por unanimidade com ausências de Alberto Menegucci, Rose Frigieri e Sandro Fantinel. E em representação, Tatiana Ifriço e Marisol Santos. u postos. Projeto de lei número 12.